Olá pessoal, vamos ver então algumas partidas para aguçar a nossa visão tática. Eu escolhi aqui algumas sicilianas, essa é a de branca, zarande, cosro e de negras o mestre inglês Jonathan Spielmann. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, silena aberta, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, temos aí a clássica e com o bispo G5 o ataque Richter Hauser. Guarda certa semelhança com a Neidorf, bispo G5, guarda certa semelhança. E6, dama D2, bispo E7, roque ala da dama, roque ala do rei, cavalo de BD5, dama A5, então aparentemente deixando o peão de D6. E as brancas, bispo F6, bispo por F6, cavalo D6. E aí pessoal, como é que a gente pune esse erro? Bom, começando então, não é muito difícil, temos que explorar a cravada, torre D8. Cavalo agora tá praticamente perdido, tá perdido aí. Não tem E5, porque bispo captura, ou cavalo captura, né? E nós vamos recuar o bispo e capturar esse cavalo com toda a facilidade. O jogador das brancas errou, jogou o cavalo C4, perdeu a dama e abandonou. Essa aqui é uma partida já entre jogadores não muito famosos, mas na casa de 2.200 de rating. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, Neidorf, bispo E3, ataque inglês. Variante do cavalo G4, que é muito interessante, bispo G5. E aí pode-se tentar uma repetição aqui, cavalo volta pra F6, mas aí o bispo pode tomar, bispo volta pra E3. Ninguém quer isso, né? Muito legal isso aqui, porque as negras arriscam um pouco abrindo o flanco rei aqui, mas ganham muito tempo em cima desse bispo que fica em G3. Que talvez não seja lá uma diagonal muito interessante. Bispo G7, F3. E aí, pessoal? Negras jogam e ganham aqui. Bom, o lance. Cavalo E3 e abandonou. É, pessoal, não é fácil aqui. Porque, vejam só. O cavalo ameaça a dama. Essa dama não tem... Não tem uma casa útil pra ir. Porque o cavalo de D4 também tá caindo. Certo? Então, se vem pra E2, vem bispo por D4. Em seguida, vem dama B6 também. Reforçando aqui a bateria. Vejam como essa diagonal fica fraca com o avanço do peão, né? Então, se a dama ficar aqui ou em D3, o que que as negras fazem? Esse é um outro lance pra gente aumentar a nossa visão. Tomam o cavalo. Tomam o cavalo. Porque tá intocável, né? Dama por cavalo aqui. Um cheque, família. Um triplex maravilhoso, como diria o grande mestre Rafael Leitão. Então, pessoal, muito cuidado aí com esse lance aqui que parece tão natural. Porque isso aqui não é mais um ataque inglês comum, certo? As negras já desenvolveram o bispo por G7. Então, tem uma mistura aqui de ideias da dragão com esse contra-ataque pela grande diagonal. Então, muito cuidado. E aqui, realmente, o cavalo E3, lance decisivo. Essa partida aqui é entre Pedro Pérez e Mihail Suba. Os jogadores aí na casa é de 2,200 de rating. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, cavalo F6, cavalo C3. Por transposição, abriu a siciliana, E6, bispo C4, então a Chevenin, né? Bispo E7, bispo E3, Roque, dama E2, D5. Lance aí libertador para as negras. O computador prefere A6 aqui. Seria essa posição aqui, tirando a casa B5 das peças brancas. Mas jogou D5 e veio bispo D3. E agora, pessoal, as negras têm um lance bastante forte aqui. Muito bem. E5, pessoal, olha só. E5 e abandonou. Abandonou porque perde peça. Perde peça, certo? Está com esse cavalo ameaçado. Vai ter que jogar esse cavalo para alguma casa. E após isso, digamos, F3. O que que vem? D4. Garfinho básico aqui, ganhando peça. Então, o que que tinha que fazer aqui, né? E por D5. E por D5. Forçado. E as negras vão jogar aí uma estrutura de PDI. Peão da dama isolado. Certo? Essa partida entre Camille Benas e Dmitry Stett. Jogada na Eslováquia em 97. Hei tinha aí na casa de 2.300. Veio E4, C5. Cavalo F3, D6. D4, CD4. Cavalo D4. Cavalo F6, cavalo C3. G6. Então, temos uma dragão. Bispo E3, bispo G7. F3. Vejam que aqui o cavalo não está em G4. E não chega em G4. Então, é completamente diferente do contexto em que o F3 foi um lance completamente errado. Que a gente viu aí duas partidas atrás. Rock. Bispo C4, cavalo C6. Dama D2. Bispo D7. Rock na ala da dama. Torre C8. H4. Então, pessoal, olha só. Esses lances aí de flanco estão popularizados agora com a internet, com o alfazero e tal. Se bem que a gente tem esse tipo de lance desde o século XIX em ataques. E quando um dos lados tem a estrutura fianquetada. Tem jogador que joga isso no terceiro, quarto lance. Se o jogador das negras tenta fazer uma Grunfeld, uma Indiana do Rei ou mesmo uma Siciliana Dragão. O cara joga G6 e pá, H4. Imediatamente. Só que aqui está errado, pessoal. Aqui está... O cara deixou passar um lance básico aí. Pode dar uma pausa e ver se você consegue descobrir a jogada das negras. Cavalo por D4, pessoal. Cavalo por D4 com o tema do ataque nessa diagonal. O ataque é descoberto. Já vamos ver. Veio dama por D4, cavalo G4, abrindo a ameaça na dama pelo bispo de G7 e no bispo de E3. Veio dama D3. Mas aí você pode dizer, mas a dama retoma o cavalo. Sim, retoma o cavalo. Mas cai o bispo. Cai o bispo, certo? A partida acabou aqui no cavalo G4, pessoal. Só para seguir aqui, o jogador, o Dimit Stets, jogou cavalo G4 e o caminho abandonou. Então, por exemplo, dama D3, cavalo E3, dama E3, torre C4. Estamos aí com um par de bispo contra o cavalo. Por exemplo, poderia seguir, né? Poderia seguir um ataque aqui das brancas no flanco rei, né? Mas, por exemplo, as negras têm muito jogo aqui. Aqui o ataque está muito mais rápido. As brancas podem até dobrar as torres na coluna H. Porque a gente tem o sacrifício temático da siciliana, que é a torre pelo cavalo de C3. E em seguida vem a dama e vem a outra torre. Então aqui, pessoal, nem precisa continuar muito. Vejam a concentração de forças no ponto C3. Daqui a pouco esse bispo vem para C4 também e o rei branco vai sofrer um checkmate aí rapidinho, certo? Voltando um pouquinho, pessoal. Aqui quando a gente faz a... Quando a gente percebe o erro, né? H4. Branca jogou H4. O lance cavalo versus D4, que é a resposta, não só tem essa questão do ataque a descoberto aqui, mas também que a branca deixou o bispo no ar. Porque o ataque do cavalo no centro abre o ataque na coluna C, que também é uma ideia básica da siciliana. Contra-ataque pela coluna C. Coloca uma torre em C8. Às vezes coloca a dama em C7 e dá checkmate em C2 também. Acontece, certo? Então tem esse ataque aberto aqui muito, muito importante, tá? Um dos lances que existem aqui, tá? O computador dá duas linhas. Uma com o bispo E2, dando 57% de probabilidade para as brancas ganharem. E o mais lógico, o mais... Acho que o mais comum da gente ver até nas partidas aí dos seres humanos, bispo B3, certo? Então, muitas vezes no ataque Fischer-Sosin, né? Que é o bispo C4 na siciliana, de brancas agora eu tô falando. Um tema característico, uma manobra clássica é recuar esse bispo a B3. Por quê? Porque ele vai proteger o peão de C2 e já vai escapar de qualquer contra-ataque de torre em C8 ou de dama em C7. Então, muito importante essa manobra. Esse lance aqui seria o correto aí para as brancas não perderem a partida inteira. Não perderam só peça. Perdem a partida inteira ali porque desestrutura completamente o jogo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos. Obrigado por ouvir e bons jogos a todos.